O Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE existe por meio da Lei Federal 11.947 de 2009 e é executado em Santa Fé desde 2013, onde a equipe da Prefeitura, coordenada pela responsável pelas compras da merenda escolar, Maria de Almeida, juntamente com a equipe da Emater, através do extensionista Ricardo Augusto da Silva, viabilizaram a abertura do edital de chamamento público para a compra de alimentos da agricultura familiar. Santa Fé hoje serve filé de peixe, verduras, frutas e bolachas adquiridos diretamente dos agricultores familiares locais, bom para quem produz e melhor para quem consome, as crianças e adolescentes, o futuro da nossa nação. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto